Tudo começou com a ciclovia. A ideia que até então parecia um exagero e fora da realidade para Passo Fundo mostrou ser uma saída inteligente para diminuir o fluxo de veículos na cidade. E se essa redução não salta aos olhos de quem vê, por outro lado, é só prestar um pouco de atenção para ver que aumentou o número de pessoas andando de bicicleta na cidade. Alguns com suas particulares, mas muitos utilizando do programa Passo Fundo Vai de Bici. Passou por um processo. Um processo desde a instalação dos bicicletários, que fez com que a população que tinha sua bicicleta em casa pudesse utilizar sua bicicleta e guardar em determinados pontos da cidade. Após isso, a criação da ciclovia. Dentro da criação da ciclovia, nós fizemos eventos para que a comunidade soubesse utilizar a ciclovia e por fim canaliza com as bicicletas compartilhadas. Então, todo um trabalho feito ao redor, em conjunto, para que hoje se torne, não é mais estranho você ver alguém com uma bicicleta. Pelo contrário, às vezes é estranho você não ver as pessoas usando bicicleta. Um estudo feito pela empresa que dá assistência técnica ao programa Vai de Bici, da Prefeitura de Passo Fundo, apontou que este ano, quem mais utilizou o serviço de bicicleta compartilhada foram jovens com idade entre 20 e 30 anos. Isso dá um percentual de mais de 40%. A empresa que presta assistência é de Cascavel, no Paraná. Ela cuida desde o cadastramento de usuários até a manutenção das bicicletas. No acordo firmado com a Prefeitura de Passo Fundo, está definido que são 100 bicicletas disponibilizadas para as 10 estações da cidade. O uso das bicicletas compartilhadas pela população tem ajudado a diminuir bastante os índices de roubo e vandalismo. Nós tínhamos uma previsão que isso naturalmente iria acontecer, por quê? Porque tomou uma proporção que a comunidade abraçou a causa e sentiu que as bicicletas fazem parte do contexto agora. Faz parte do contexto de mobilidade, contexto de lazer e esporte. Então, todo esse tripé, basicamente, fez com que a comunidade visse que é dela. Então, nós temos mais de 20 mil usuários cadastrados no programa Passo Fundo Vai de Bici e, consequentemente, são 20 mil pessoas que utilizam e cuidam do bem, que é um bem próprio dentro dessas 10 estações. Hoje, a cidade de Passo Fundo conta com cerca de 6 quilômetros de ciclovia na Avenida Brasil e mais 5 quilômetros no bairro São Cristóvão. Esse é um importante ponto de acesso ao município para quem vem da Serra Gaúcha. Podemos contemplar mais bairros. Nós já temos mais bairros que têm ciclovia para que esse eixo centro-bairro seja contemplado também com as bicicletas compartilhadas. O programa Passo Fundo Vai de Bici é uma proposta que trabalha a educação para o trânsito, o incentivo à atividade física e infraestrutura para a prática do esporte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto